Gente, olha, e a gente desde ontem, aliás, faz dias que a gente tá recebendo aqui muitas reclamações sobre pernilongos aqui em Três Lagoas, né? O Marcelo Capiramed, inclusive, ele diz, olha, aqui na Vila Nova está insuportável, milhares de pernilongos. E ele pergunta, cadê o fumacê? A Marcieli Fernandes também, ela diz, nem me fala de pernilongos, estão carregando a gente à noite na hora de dormir, né? Tá faltando aquela borrifação que fazia com aquele carro. Mas o pessoal da Endemias fala que estão sem veneno. A Francinete, ela tá lá no Paraná, ela diz que lá também, gente, lá no Paraná tá feio o negócio. Ela diz, olha, nossa, Ana, aqui em casa tem muitos pernilongos, parece um enxame de abelha. Nós gastamos 20 vidros de baigão e a gente tem que fechar as portas às 4 horas, o negócio tá feio. A Ione Pereira Macedo, ela diz, bom dia, Ana, pernilongos está demais, cadê o fumacê? Pessoal da esplanada da NOB. Aí a Ione reclamando também de pernilongos na esplanada da NOB. Então, vários bairros da cidade, área central, pessoal reclamando de pernilongo. O que está acontecendo em Três Lagoas? Por que desta infestação de pernilongo? Vamos ao vivo com Israel Espíndola, que tem a informação pra gente. Israel Espíndola, é com você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Ana, esse comentário, essa leitura que você fez da mensagem dessa cidadã que mora lá no Paraná, vem mostrar que não é um problema localizado apenas aqui em Três Lagoas. Final de semana eu estive em Campo Grande e por lá também está sofrendo aí esta infestação de pernilongos. Ao meu lado, o Alcides Ferreira, ele que é o coordenador do setor de endemias e vai explicar pra gente aí o porquê dessa infestação. Bom dia, Alcides. Bom, é um problema generalizado em várias cidades reclamando dessa infestação de pernilongos. Por que? Principalmente aqui em Três Lagoas. Bom dia. Essa infestação é dessa época. Essa época está muito seco. Não tem disponibilidade de água em todos os locais como no período chuvoso. Então o que esse pernilongos comum que está infestando as casas, ele faz? Ele procura local com água. Então ainda existe em Três Lagoas muitas fossas daquelas antigas com suspiro e o cano é de 100 milímetros, 200 milímetros. Então ele consegue entrar, esse pernilongos comum ele se desenvolve todos num ponto só. Ele coloca todos os seus ovos em um único local e aí quando é clode sai uma nuvem de pernilongos. E aí eles também precisam de sangue pra maturação dos seus ovos, então eles invadem as residências. E isso tem acontecido em Três Lagoas como em outros locais. Agora, Alcídio, as pessoas estão cobrando o fumacê. É adequado aplicar esse fumacê no combate a esses pernilongos? Não, não é adequado. Não é preconizado pelo Ministério da Saúde nem pela Organização Mundial de Saúde. Então nós precisamos utilizar os indicadores pra trabalhar com fumacê. Tem uma preconização que fala que nós só usamos ele em surto ou epidemia. Ou seja, quando você está já fora de controle, os casos das doenças, tanto dengue como chikungunya ou zika, e aí você tem uma arma de emergencial que você consegue diminuir a infestação, cortar a cadeia de transmissão e assim diminuir a transmissão da doença. Vocês vão aproveitar até e vamos ressaltar novamente essa informação, porque nas redes sociais acaba surgindo várias fake news dizendo Ah, o setor de endemias não tem o veneno, é por isso que não está passando fumacê no meu bairro. Enfim, isso acaba até atrapalhando o serviço aqui de vocês. O fumacê é apenas em última circunstância, ou seja, em caso de surto. Isso, o fumacê é uma medida emergencial. Quando você vê o carro na rua é porque nós temos ou surto naquele bairro ou estamos com epidemia na cidade. Mas essa informação da falta de inseticida, ela é real. O Ministério da Saúde está desabastecido e deu um prazo para os estados e municípios de 90 dias para reabastecer com o inseticida que a gente usa nos carros, que usa no fumacê. Então, esse é um desabastecimento do Ministério da Saúde. Bom, então está aí a informação. Vamos aproveitar também e falar aí do mutirão de limpeza que está acontecendo, os bairros que estão recebendo esse mutirão e como que está esse serviço. Olha, esse mutirão é para isso, é para minimizar, para tentar retirar esses depósitos antes do período chuvoso, para que as pessoas retirem tantos depósitos que acumulem água pensando na dengue, como a matéria orgânica que esteja no quintal, que possa entrar na composição pensando na estimaniose e aqueles entulhos que abrigam os escorpiões. A gente está fazendo para essas três funções. Começamos com a Vila Aro, a semana passada. Ontem e hoje estão sendo retiradas as caçambas. Foram 48 caçambas cheias de lixo que foram retiradas de todos esses materiais. E a partir de hoje, de ontem à tarde, começamos a colocar na Vila Maria e na Guanabara. Esses são os dois próximos bairros que vão ficar essa semana toda e serão retiradas nas próximas segunda e terça-feira. Agora os moradores também podem contribuir e manter o seu quintal limpo. Eles precisam contribuir, né? Essa é a parte do morador, a parte do poder público é disponibilizar o máximo possível para ele fazer essa limpeza. Então as caçambas estão aí nas ruas, ele tem que fazer essa limpeza e depois isso que você falou, manter o quintal limpo. Se você estiver com o quintal limpo e você no dia a dia for fazendo sua limpeza e colocando para a coleta pública, você não acumula lixo. E aí você evita essas doenças. Bom, são duas doenças que a gente sofre muito nessa época que já vai começar da primavera e o verão, que é a época chuvosa aqui, que é a dengue, né? Provocado pela Aedes aegypti e também a leishmaniose pelo mosquito flebótolos. É importante a pessoa manter o quintal limpo? Muito importante para as duas coisas, né? Porque você tem material que acumula água, se ficar descartado no seu quintal, vai acumular água na época do verão, na época das chuvas e vai ter a Aedes aegypti, vai aumentar a população do vetor e aí você vai ter a transmissão da doença. Após o período chuvoso, principalmente após o período chuvoso, é a época que tem aumento do flebotomínio, porque durante o período chuvoso essa matéria orgânica vai entrar em composição, vai ficar úmida e aí a hora que acaba esse período chuvoso, o mosquito começa a desenvolver o flebotomínio e aí ele começa a fazer a transmissão da doença estando infectado. Certo, Alcides. Ana, alguma pergunta aqui para o Alcides? Sim, eu só quero voltar nessa questão da falta de veneno, Alcides, que você coloca que realmente está faltando o veneno, o inseticida, né? É porque o Ministério da Saúde não disponibiliza. E se tivesse esse veneno, hoje a Secretaria Municipal de Saúde estaria fazendo essa borrifação na cidade? Vamos lá. A Ana está perguntando nos estúdios sobre essa falta do inseticida do Ministério da Saúde. Mas caso houvesse esse veneno, a Secretaria Municipal estaria fazendo esse fumacê? Não, também não. Nesse momento, é aquilo que eu falei no início da reportagem, nós não temos indicadores para fazer a borrifação. Por vários motivos. Primeiro, os nossos índices de infestação estão baixos, nossos casos da doença estão baixos, as notificações estão bem baixas, estão dentro do padrão esperado. E segundo, um período tão seco desse, se você passa um produto, um inseticida no meio ambiente, você causa um desequilíbrio ambiental, você causa problemas respiratórios. Então, nós não temos indicador nenhum para estar usando esse produto, fazer essa borrifação espacial. Até aproveitar também a questão do fumacê. Muita gente acha que o fumacê só mata o pernilongo. E, na verdade, ele tem um impacto muito grande também. Exatamente. No momento que você está borrifando, todos os insetos que estiverem naquele momento, que entraram em contato com o inseticida, vão morrer. Abelhas, predadores, pássaros pequenos, que se for entrar em contato, pegar aquele jato de frente, vão morrer. Então, você causa um desequilíbrio. A abelha vai diminuir a sua polinização, os predadores não vão ter aquela quantidade de predadores para fazer a sua alimentação de outros insetos e manter o equilíbrio. E você corre o risco que esse mosquito adquira resistência. E aí, na hora de um surto ou uma epidemia, você não tem essa arma mais, que é a borrifação espacial. Tá certo, Alcides. Obrigado. Então, tá aí, Ana. A aplicação do fumacê apenas em caso de surto. Mais alguma pergunta? Sim, eu quero saber, Isael, de quem compete agora comprar o inseticida? É o município ou o Ministério da Saúde que tem que enviar o inseticida? Vamos lá. A Ana agora quer saber quem é de competência para a compra desse inseticida. É do Ministério ou do município? Ministério da Saúde. A portaria 1378, de 2013, ela distribui as atribuições de cada ente federativo. Então, o Ministério da Saúde é responsável por todos os insumos. A compra é do Ministério da Saúde. O Estado, o EPI e a distribuição do inseticida que vem do Ministério e o município apenas a operacionalização. Tá certo. Muito obrigado. Então, tá aí, Ana. Então, a competência é do órgão federal. Pois é. Então, agora a dica, Isael, espíndola, é cada um se virar em tese. Já que não pode fazer essa borrifação, cada um compra o seu veneno e mata os pernilongos, é isso? E, principalmente, Ana, o conselho que sempre o auxílio daqui é manter o quintal limpo para evitar a procriação desses mosquitos. Independente se é o Aedes aegypti, se é o flebótono ou se pernilong comum, eles gostam mesmo de lixo. Então, comprar o inseticida, o veneno, vai ter que gastar e manter a casa fechada das quatro até oito da noite para evitar que eles entrem dentro de casa para ter uma noite tranquila, Ana. E aí E aí